Haas, Alfa Romeo e Mercedes no vídeo de hoje. Olá, amigo do Ressaca Fórmula 1, seja bem-vindo a mais um vídeo. Eu sou Matheus Pucci, vamos às principais notícias. Lembrando que tivemos um vídeo já hoje de manhã, dá uma olhada, muitas informações. E também avisando a vocês que estão dando golpe com o nome do Ressaca. Tenho avisado nos vídeos, não caia em golpe. O Ressaca não tem perfil de Telegram nem de WhatsApp. Nós temos grupos, mas perfil não. Então não aceite links, propostas, mensagens de parabéns, você ganhou não sei o que, sorteio. Nós não fazemos isso e aqui nos comentários do YouTube também. Se você vê algum perfil no WhatsApp, no Telegram com a foto do Ressaca, ou então se você vê alguém aqui nos comentários se passando pelo Ressaca, denuncie para não cair em golpes, beleza? Então eu peço a ajuda de vocês com relação a isso aí. Vamos para o vídeo de hoje, começando com a Haas, a equipe de Gunter Steiner. O chefão falou da temporada até o momento e também a principal notícia, que é o foco de 2023, já que a Haas está buscando subir mais ainda na tabela. A temporada não tem sido de todo ruim, ainda mais se comparar com 2021. Estão buscando se estabelecer no meio do pelotão, como uma equipe competitiva, só que alguns erros operacionais têm custado bastante a equipe. Gunter Steiner, por exemplo, falou ao próprio Formula 1.com que o pitstop é uma dessas coisas que tem saído do controle. O macaco dianteiro ficou preso quando o carro foi levantado, o que nunca aconteceu em sete anos. E a única vez que acontece é justamente durante a corrida. Eles praticam de 50 a 100 pitstops em um final de semana, só que trava na corrida, e isso é lamentável. Mas vão continuar pressionando para ver o que acontece e vão continuar buscando os melhores resultados. Estão ganhando experiência com as corridas, coletando dados para o desenvolvimento do próximo ano, em que espera estar em um lugar muito melhor do que o ano presente. E Steiner termina a entrevista afirmando que já mudaram o design do carro para o próximo ano, tem alguns meses. E a equipe continua aprendendo com 2022, por isso vão continuar trabalhando duro. Então a Haas já está sim trabalhando no carro de 2023, o que é legal. É uma equipe que tem pouco recurso, então eles têm que começar antes mesmo, eles precisam fazer aquele carro que vai bem de início de temporada e depois não consegue desenvolver tão bem. Por isso eles precisam começar mais cedo e angariar o máximo de pontos possíveis no início do ano. Quero saber a sua opinião, você acredita numa melhora da Haas para o ano que vem ou acha que vai permanecer mais ou menos a mesma coisa desse ano? Diz aí. Ainda no meio de pelotão, vamos de Alfa Romeo. A Alfa tem um contrato de vários anos com o Bottas e o Guan Yu Zhou ainda não está oficialmente confirmado para 2023. Porém, o chefe da equipe, o Frederic Fassor, falou que devem sim dar uma resposta em breve e a entrevista dele, que você confere aí na descrição, é basicamente que eles vão tomar a decisão, mas é um processo longo, estão fazendo uma boa temporada com a equipe e o Zhou por si só está fazendo um bom trabalho. Tomarão uma decisão até o final de setembro e vão ficar calmos até lá. Para um novato, ele acredita que o Zhou está indo bem e que não é simplesmente uma questão de ritmo. Existem várias coisas para aprender na F1, já que a pressão é diferente da Fórmula 2, por exemplo. E Zhou tem sido muito bom em sua colaboração com a equipe e está comprometido fazendo um bom trabalho e a decisão do seu contrato sairá em breve. Tom Frederic Fassor falando que está sim num bom trabalho do Zhou e deve sair essa informação até o final de setembro, acredito eu que vão renovar com o Zhou, não vejo muitas opções no mercado para Alfa Romeo, poderiam buscar o Ricardo, mas ele já tem um piloto experiente que é o Bottas, que tem feito um bom trabalho dentro das possibilidades do carro, então eu acredito que vão manter o Zhou, já que é um piloto novo, piloto que tem potencial, tem feito sim uma boa temporada, não vou aqui dizer que ele está andando mal ou que está sendo bem razoável, acho que para uma primeira temporada de um piloto que eu até não esperava muita coisa, ele está andando muito bem e espero que o carro seja mais confiável para ele, para ele poder mostrar o serviço. Muitas vezes o carro quebra ou então se envolve em acidente que nem é culpa dele e aí ele fica a ver navios. Mas qual a sua opinião sobre o Guanio Zhou? Você renovaria com ele? Diz aí! A questão do teto orçamentário tem pegado nos últimos dias, a Ferrari já falou através de uma tia Binotto que está suspeitando do chassi da Red Bull, que a Red Bull tinha falado sobre um chassi novo até 3 ou 4 décimos mais rápido, seria um chassi mais leve, só que o Binotto colocou em xeque, nós trouxemos aqui a notícia, ele falou que não seria possível fazer isso por conta do teto, que a Ferrari por si só não conseguiria fazer, pois bem, quem agora deu a opinião foi o Toto Wolf da Mercedes. Ele afirmou que sim, ele está sabendo, ele viu o que o Binotto falou, mas não tem dúvidas de que o novo regime da FIA, o pessoal da FIA está de olho em tudo e estão aplicando as regras. O Wolf disse que é preciso respeitar os regulamentos financeiros, tanto também o regulamento esportivo e técnico, e não há motivo para a Red Bull trapacear, ele vai ver qual é o resultado e se alguém quebrar a regra, tem que ser punido. Mas fora isso, ele não está se envolvendo muito, confia nas pessoas que estão responsáveis por essa fiscalização, então o Wolf está bem tranquilo, ele não está com uma mentalidade muito parecida com a do Binotto não. Vale lembrar que depois de anunciar esse tal chassi, a Red Bull através do Marco falou que na verdade não tem esse chassi, que eles não vão colocar, não está desenvolvendo e tudo mais, talvez porque viu que ia trazer uma certa treta, um certo olhar para cima deles e aí eles não querem isso, até porque está sendo desnecessário, convenhamos. Estão com um carro bem superior, pelo menos nesse início de segunda parte da temporada, e o campeonato está muito bem encaminhado, não teria porquê ficar gastando dinheiro com algo que já está garantido, já está vencido. Então é melhor focar para o ano que vem mesmo. Mas continuando na Mercedes, nós temos Toto Wolff falando do último grande prêmio, do problema que ele teve com a estratégia, e ele cita que foram algumas decisões difíceis de tomar com o safety car no final. O Hamilton poderia ficar na pista e ganhar a posição, ou então parar e perder a posição para o Verstappen, na verdade o Verstappen já estava à frente, mas de qualquer forma um dos dois pilotos sairiam prejudicados. E eles tinham combinado antes da corrida que buscariam a vitória, por isso ele sente muito pelo Hamilton, mas existem mais pontos positivos do que negativos para serem tirados do final de semana. O Wolff disse que é irritante perder a corrida, mas tinham um bom carro e isso é o mais importante, e tem que correr riscos, e está confiante de que vão conseguir uma vitória ainda em 2022, e vão extrair o máximo, estão um pouco mais próximos hoje em dia, e é uma boa diversão de qualquer forma. É uma conversa que a gente está ouvindo a Mercedes falar há muito tempo, né? A Mercedes fica nessa de vamos vencer, vamos vencer, a gente está chegando, quando tiver diretiva a gente chega, e no final das contas não entrega aquilo que promete. Ok, eles estão melhorando, o salto de performance é nítido, temos que dizer isso, eles começaram a temporada com cerca de 8 décimos, 9 décimos até um segundo mais lentos, em ritmo de corrida, e nas últimas provas tem sim, com exceção da Bélgica obviamente, tem chegado mais próximo de Red Bull e Ferrari, principalmente a Ferrari, que hoje alguns até colocam a Mercedes como segunda força, e conforme o vídeo de hoje mais cedo, a Ferrari já está olhando para a Mercedes falando, ó, chegaram, agora é a nossa rival mesmo. Só que ficar prometendo uma coisa que você nunca entrega, uma hora vira piada, né? Então a Mercedes precisa colocar o pé no chão, ver que a chance maior é do Verstappen vencer tudo, a não ser que ele quebre, alguma coisa assim, mas mesmo com o que vimos na Holanda de uma Mercedes forte, o Verstappen ainda é o favorito para tudo, méritos de Red Bull e Verstappen, e eu acredito que a Mercedes deveria focar em 2023, apesar que estão sim chegando na Ferrari, estão brigando por um vice-campeonato, e aí vale muito dinheiro. Então nesse aspecto faz sentido você continuar brigando, continuar tentando, continuar espremendo o máximo do carro para conseguir mais dinheiro, já que são empresas, precisam fechar no verde, e seria muito bom para a Mercedes um vice-campeonato depois do início ruim, isso com certeza atrairia muita visibilidade para a equipe. Mas qual a sua opinião sobre tudo isso? Diz aí nos comentários, não esqueça de se inscrever e ativar o sininho para não perder nada. Um grande abraço, valeu e falou!